E o Benfica, estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o festival do Woodstock. Mais de 35 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz em nome do Rock'n'Roll. Passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos da música no mundo! E o Benfica vai ser campeão! A reportagem é partida agora de Nova Iorque.